Bom dia, bom dia! Quinta-feira, hoje é dia 17. Olha só, dia 17 é o 44º dia do desafio 60 dias no foco. Bom dia, bom dia! Hoje é quinta-feira e tá passando muito rápido, né? Hoje eu já acordei muito melhor com relação às vontades de comer. Tomei um café da manhã, bem gostoso, e agora eu tenho que resolver umas coisinhas na rua. Então, é bem possível que eu não vá almoçar em casa. Certamente eu vou comer algo na rua mesmo. Então, oremos, né? Eu tava lendo agora nos comentários e a Rita me pediu pra eu indicar o livro que eu tô lendo sobre emagrecimento, tá? Eu ainda não terminei, porque eu tirei o livro pra você ir fazendo os exercícios. Então, ele demora uns três, quatro meses, né? Mas eu já vou indicar pra vocês, tá? O livro, se eu tiver interesse, e vou deixar até o link aqui embaixo de onde eu comprei, que vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é a Meninas Auto Coaching em Emagrecimento, do André Persia. Então, eu já coloquei o link aqui. Olha, ele tem várias questões pra você ir respondendo. Eu já estou quase no meio, né? Tu faz os exercícios. É bem legal. E depois, quando eu terminar, vou fazer, né? O resumo dele, que eu achei. Mas, no entanto, quem quiser já ver esse livro, quem quiser ler, fiquem à vontade, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde eu comprei ele. É um livro que nos ajuda a treinar nossa mente, né? Para emagrecimento. Eu acho muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito disso, gente. Eu me interesso muito por esses assuntos, porque na minha cabeça hoje, depois de tantos processos de fazer de tudo pra emagrecer, tomar remédio, depois de tantos erros na minha vida toda, eu entendi que pra emagrecer nós temos que mudar nossa mente. Só que eu vou adiantar pra você que muita gente vai achar isso aqui chato, porque ele estimula você a pensar. Estimula você a tirar respostas lá do profundo e tentar ali montar as peças, né? Então, muita gente vai achar chato, eu sei. Especialmente quem quer emagrecimento mais rápido, quem não tem paciência. Porque existem pessoas que não tem paciência de escutar um vídeo, escutar uma palestra, um podcast, ou então ler um livro que vai te trazer conhecimento. Isso é um fato, né? Então, eu já vou dizendo logo que pra muitas pessoas isso aqui é chato. Chegou meu prato, é o macarrão de arroz, mas sem glúten, com tiras de carne e bastante legumes no meio. Tem brócolis, vou mostrar aqui. Olha, tem vagem, bem bonito, bem colorido e cheiroso. Bom, cheguei em casa, agora vou comer uma salada de frutas com o sobremesa e o lanche da tarde, porque já são 15 horas. Então, tá aqui, ó. Vim pra academia, meninas. Coloquei a mesma blusa de ontem, porque ontem... Vou ligar o ar um pouco, porque tá calor. Ontem eu não transpirei, praticamente, a blusa, mas o top, né, e a bermuda eu tenho que trocar, porque... Transpirei. Mas a blusa eu vou reaproveitar. Essa semana eu consegui reaproveitar duas vezes a roupa, coisa que eu nunca faço. Mas porque... Sei lá, não tá tão calor aqui, só andando na rua, mas aqui dentro do meu prédio é frio. E aqui na academia, ar-condicionado, né, mil por hora. E agora eu tô conseguindo ligar o ar aqui. Porque hoje que tá calor, eu tenho que ligar, né? Vou eu agora suar meu cabelo. Ah, me dá uma dó, gente, porque eu lavo todo dia. Tava limpinho, cheiroso. Agora eu lavo eu. Sujar, né? Fazer o quê, né, meninas? Eu prefiro... Eu preciso queimar o bacon, né? Queimar tudo isso aqui, ó. Meninas do céu, vocês não vão acreditar. Tô aqui me arrumando rapidinho. Voltei lá da academia. E fui tomar um banho, lavar meu cabelo, tudo. Porque meu marido, quando eu voltei da academia, falou assim, ah... O... Falando de tal, né, um amigo nosso. Tá aí com a esposa dele. Tão passeando pela cidade. E chamaram a gente pra ir comer com eles. E falei, meu Deus. Eu tive que me arrumar com... Tô me arrumando ainda, né? Tem que me maquiar, tudo me arrumar. E... Gente, eu falei, meu Deus. Eu sei hoje... E bem hoje que eu tive que deixar minha unha respirando. Olha só como é que é. Surge um compromisso. Não vai dar tempo de eu fazer. Vou passar uma basezinha ali só. Por isso que eu não gosto de ficar com a minha unha sem pintar. Sem deixar bonita. Por isso. Eu nunca deixo. E quando eu deixo, só pra respirar, porque pra fazer esse teste, acontece isso aí, né? Mas enfim, tudo bem. Eu calculei hoje já, meninas, as minhas calorias, né? Que hoje eu não segui perfeitamente o cardápio da Nutri, né? Porque eu saí, mas eu contei as calorias do meu café, do meu... Do meu almoço e noite da tarde. E deu 950. Isso quer dizer que eu tenho 450 calorias. 500, né? Porque se eu passar também um pouquinho, não tem problema. 500 calorias pra comer agora à noite. Então, vou ter que cuidar muito, né? E eu já sei onde a gente vai. Essa é a questão. Meninas, olha que pacete é creme no meu cabelo. Pronto. A luz tá muito ruim, gente, porque já tá anoitecendo. Então, por isso que tá assim a imagem. Não tá muito boa, né? Eu preciso instalar um ring light aqui pra gravar à noite. Porque a luz mais amarela, não tem a luz do dia, né? Vou lá. E nós vamos numa hamburgueria. Aí, eu tô aqui, né, esquematizando. Se não tiver uma opção mais saudável, com menos molhos e tal, eu vou só comer o recheio, tá? Se tiver, eu como o hambúrguer todo. Porque se couber as minhas calorias do dia, eu como. Se não, não. Porque eu não gosto muito de comer, assim, fora do plano desse jeito. Só contando calorias. Não curto. Tá? Essa semana eu até falei, né, das calorias. E olha só a importância que tem a gente mais ou menos calcular. Porque nem sempre dá pra seguir 100% o plano da Nutri. Acontecem compromissos, né? E se a gente sabe calcular, a gente evita jacar. A gente evita jogar tudo pro alto. E é o que eu não quero e é o que eu não vou fazer. Né, então eu vou seguir no foco hoje. Eu vou bater no máximo 1.450. E é assim que eu vou seguir. Tô decidida. A gente chegou já primeiro do que eles. E eu já olhei o cardápio. E vi que tem um bem, assim, saudável. Eu posso tirar algumas coisas. Por exemplo, queijos, essas coisas, né? Eu já gostei. O hambúrguer chegou. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Só veio a carne. Pedi pra tirar os queijos. E aí vem um pouco de maionese e salmata. Então o estilo tá tranquilo, olha. Não é um tamanho muito grande. É um tamanho pequeno. Bem simples. Do jeito que eu queria mesmo. Lançando aqui, olha. O hambúrguer. Um pão de hambúrguer. Porque ele era bem simples. Uma unidade de 147 calorias. A carne é umas 6,50 gramas. O bacon tinha só uma fatia. Mas ele tava todo esfareladinho, né? Então tinha pouco bacon. E eu praticamente nem senti o sabor. Nem senti o gosto. E tinha uma colher de sopa mais ou menos de maionese dentro dele. E rúcula. Aí eu não contabilizo a rúcula, né? Não tem batata. Aqui. Então só o hambúrguer fica assim, olha. 351 calorias. Vou comer uma pera. Porque ainda dá pra comer uma pera. Vocês viram que eu calculei ali o hambúrguer? Gente, eu praticamente deperei o hambúrguer. Tirei queijo. Tirei umas coisinhas que tinha nele. Pra ficar só praticamente o pão. Ou a carne, né? Rúcula. Uma colher de maionese. E uma fatia de bacon. Que foi espedaçadinha. E pra gente fechar esse dia. Com 1.450. Não, gente. Ai, que sufoco. Obrigada por assistir. E até amanhã.